Ninguém me reconhece Pois não chamo muita atenção Mas eu sou um vaso de barro Deus está comigo, estou em suas mãos Vaso quebrado sou eu Vaso usado por Deus Vaso quebrado sou eu Usado pelas mãos de Deus Assim vou eu Usado pelas mãos de Deus Se sento lá no último banco Ninguém me dá muita atenção Me chamo até de crente fanático Porque só ando com a Bíblia na mão Não sei falar muitos idiomas Mas aprendi uma lição Deixo que Cristo me use assim Vou eu cumprindo a minha missão Sou um vaso sim Vaso quebrado sou eu Vaso usado por Deus Vaso quebrado sou eu Usado pelas mãos de Deus Assim vou eu Assim vou eu Usado pelas mãos de Deus Convidam pregadores famosos E eles dizem Não posso ir não Procuro meu nome no catálogo Pois os outros causaram decepção Ligo então para a minha casa Eu que sou vaso atendo em fim Alô, tudo bem, eu vou Quando eu vou pregar a palavra Não sou eu É Cristo quem fala por mim Sou vaso sim Eu vou te dar uma palavra Eu vou te dar uma palavra Eu vou te dar uma palavra Obrigado.